Bom dia, minha gente! Eu já tô aqui, já sentadinha no sofá, porque eu tenho um novo projeto pra fazer com as linhas Amigurumi Pelúcia, e eu resolvi gravar o vlog do meu dia pra vocês. Então, agora é 7 horas da manhã, eu vou mostrar como que vai se desenvolvendo a peça, as peças, porque são duas, e vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje. Hoje é quarta-feira e eu ainda pretendo postar esse vídeo essa semana pra vocês. Então, vamos lá! Essa aqui é a Amigurumi Pelúcia, na cor 3182, é vermelho, tá? Aqui no vídeo parece um rosinha. Não, gente, desculpa, ele é mesmo um rosinha, tá? Eu vou até deixar uma fotinho dos personagens que eu tenho que fazer aqui na tela pra vocês, que vocês vão ter mais ou menos uma noção. Eu procurei que nem maluca esses personagens, tá? De Amigurumi, mas eu não consegui encontrar, então eu resolvi criar receita pra fazer pra cliente, tá? O outro, a Amigurumi Pelúcia, é na cor 6614, tá? É um roxinho. E esse outro aqui é o azulzinho, que é na cor 2194. Então, vamos começar a produção, tá? Logo mais eu volto pra mostrar pra vocês como tá. Gente, eu voltei aqui com vocês, então, pra mostrar como que tá o andamento, né, das nossas duas peças, do Bibo e da Disney. Eu acho que é Disney, tá? Aqui está o Bibo. Corpinho do Bibo. Gente, eu tô sentada no sofá, tá? Então, vai dar pra mostrar assim mais ou menos pra vocês. O narizinho, ele é aqueles narizinhos pretos, tá? Mas, eu pintei, eu passei esmalte, gente, olha. Eu tenho um esmalte mais ou menos do tom da cor, que deu super certo. E aí, eu acabei pintando, então, eu vou até mostrar aqui a minha caixinha pra vocês. Deixa eu pegar ela aqui. E é narizinho, como, sabe, pretinho assim? Assim, ó, pretinho, sabe? Aí, eu peguei o esmalte, passei duas camadas daquele tom de esmalte, né? E ficou assim. Mas, eu ainda pretendo... Deixa eu ver se vai focar. Mas, eu ainda pretendo passar mais uma camada pra ele ficar um pouquinho mais escuro. E se eu falar pra vocês que a hora que eu fui abrir, pra pegar os narizinhos, eu abri a minha caixinha, ela tava toda organizada, linda, maravilhosa. Eu abri, a hora que eu abri, aí eu não sei o que aconteceu, acho que enroscou. Aí, eu acho que ela enroscou, mas voou o olhinho, voou o narizinho, voou tudo. Pro chão da sala aqui, ai, deu dó. E eu catei de qualquer jeito, guardei aqui. Aí, quando der, eu organizo, mas ela tava tão linda, organizada, sabe? Tipo, cada cor de olhinho assim, sabe? Olhinho verde, de tal numeração, tava num cantinho. Aí, o olhinho de outra cor, tava num outro cantinho. Mas, tudo bem, passou, né? Faz parte. Vamos deixar ela aqui quietinha e vamos continuar trabalhando pra ver se sai, né? Esse bibo hoje. Voltando, então, pra atualizar como é que tá, né? Eu já fiz os pezinhos, já costurei. Aqui tá as linhas pra depois eu arrematar os pezinhos, tá? Eu fiz algumas manchinhas também, já coloquei aqui pra gente ver como é que vai ficar o bibo. E eu fiz os bracinhos. Aqui os dois bracinhos. Eu já vou costurar os dois bracinhos pra ver como é que vai ficar nele. Aí, depois vai faltar a orelhinha, o cabelo, que eu ainda não sei como eu vou fazer o cabelo, gente. É assim o que eu tô com maior dificuldade. E as asinhas, tá? Então, eu vou fazer mais algumas partezinhas. Vou costurar, né? Os bracinhos e depois eu volto aqui com vocês. Gente, voltei aqui, então. Eu já preguei as manchinhas, os bracinhos, tá? A orelhinha eu já fiz também, já preguei. Ela tá bem dobradinha aqui. Os cabelos. Gente, ele é descabelado. Aqui, essa parte dos cabelos eu fiz com lã, tá? Essa lã aqui. Então, eu vou tirar ele. Lã molê, tá? Eu fui colocando. Eu usei aquela técnica que eles usam muito pra fazer cachorrinho, sabe? E usei a rasqueadeira, tanto que ela tem até pelinhos rosas ainda, tá? Foi super útil. Eu comprei essa rasqueadeira pra fazer um cachorrinho. E guardei, deixei guardado. E agora, eu tô usando pra fazer o cabelo do... Bíblon. Isso, do Bíblon. Então, agora, eu só preciso fazer as asas, tá? E dar uma penteada no cabelo. E ver se precisa colocar mais cabelo. Não sei ainda, tá? É, mas... Como já tá terminando o dia, eu não vou conseguir fazer hoje, gente. A Bíblon... Eu até... Eu acho que eu tô confundindo, meu Deus. Bíblon, Dizy. Gente, eu vou deixar aqui na tela, tá? Pra vocês... É... A foto dos bichinhos e o nome. Porque eu já me confundi inteira, tá? O outro eu já comecei. A outra, ela é rosinha. Tá? E eu fiz também, né? Essa aqui é a parte da cabeça, onde aqui vai ficar o narizinho, os olhinhos, tá? Depois eu vou encher com fibra e fechar. Essa é a parte do corpinho, tá? Mas esse aqui, então, tá quase finalizado. Depois vamos ter ensaio fotográfico com os dois. Eu deixo aqui pra vocês. Também vou mostrar tudo certinho eles, tá? Em vídeo, assim. Pra vocês terem ideia de como ele ficou, o tamanho, o peso, tudo certinho, tá? Só voltei aqui mesmo pra falar que eu não vou conseguir finalizar ele. Eles, né? Os dois bichinhos. Mas... Rendeu. Hoje rendeu muito. Tô muito feliz. Eu tava muito preocupada, com medo de não dar conta de fazer. Porque é um bichinho que não tem nem muita foto dele na internet, né? Mas eu acho que tá ficando super legal. Me contem aqui, gente, nos comentários se vocês estão gostando, tá? E depois eu volto com as asas, né? Provavelmente amanhã eu volto com as asas, né? Mas vai estar um vídeo só, tá? Eu vou gravar assim, diretão. E volto também com o outro já pronto. Pra vocês verem como tá. Bom, gente, olha só. Então, esse aqui tá quase finalizado já. Tá? Já preguei todas as manchinhas. Já coloquei as asinhas. Depois, eu vou passar a chapinha nas asinhas dele pra ficar retinho, tá? Mas aí eu venho mostrar pra vocês. Então, esse aqui, reta final pra terminar. E esse aqui, falta... Eu já fiz a base, então, né? Do corpinho. Os olhinhos, o narizinho. Falta, então, cabelo nele, tá? E as asinhas, porque ele não tem manchinhas como o outro. Ah, e as orelhinhas, tá? Se eu não me engano, as orelhinhas também é igualzinho a esse. Tanto que a base do corpo, eu fiz idêntico um ao outro, tá? Porque eles não tem muita diferença. Eu acredito que as orelhinhas... Eu não tô lembrada agora. Mas eu acredito que as orelhinhas é a mesma coisa. Eu sei que o cabelo não. O cabelo desse aqui é roxinho. Tanto que eu fui, né? E comprei a lã roxa pra poder desfiar. Porque ele é roxinho e tem alguns tonzinhos de rosa, tá? Então, o cabelinho vai se dar essa cor aqui. Mas vai ser mais roxinho, tá? Só tem umas mechinhas de rosa. Olha só como vai ficar bem bonito. E aí, tem que desfiar, tá? E amarrar com um lacinho. E fazer as orelhinhas, né? Que eu falei. E as asinhas. Finalizando isso, então, eu volto com vocês pra mostrar o resultado final. Bom, gente. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês que eu tô com a encomenda do Bibo e da Dizze já finalizadas. Tô aqui, então, pra mostrar os detalhes das asinhas. Tem o detalhezinho do cabelinho. O dela tem manchinhas rosa. Tão vendo? E eu coloquei esse lacinho vermelho pra dar um charme. Ela também tem asinhas. Só que a asinha dela é diferente da dele. Os pezinhos. A base do corpo foi a mesma. Só os detalhes que eu deixei, então, um pouquinho diferente. Tá? Então, essa aqui foi a nossa... Nosso vlog de encomenda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Quem gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. que me ajuda muito no crescimento do canal. Um beijão. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Tchau.